E não há igualdade para os pobres, se não haja paz, para os ricos, para a novaiana, não há igualdade para os pobres, se não haja paz, para os ricos, 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 se não ha Por isso somos solidários, a todas as demandas, populares, populares, quando diretor, a verdade, a função social da cidade, de direito privado, não é absoluto, é relativo, absoluto, é o direito à moradia, é o direito à moradia, é o direito à educação, é o direito à educação, é a lei da saúde, é o transporte coletivo, a paz, a dignidade, de todos, queremos que seja respeitado, em uma obra, impactante, ao processo do plano diretor, até que o plano, seja aprovado, E a cidade para todos, e a cidade para todos Fora guerra! Fora Prêmio!